Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 O príncipe da paz foi exaltado Muito acima dos reis de toda a terra Uma luz brilhando as trevas para os justos O Deus justo, compassivo e generoso Feliz do homem que respeita o Senhor E que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte sobre a terra Abençoada geração dos homens retos Averá glória e riqueza em sua casa E permanece para sempre o bem que fez Ele é correto, generoso e compassivo Como luz brilhando as trevas para os justos Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios com justiça Porque jamais vacilará o homem reto Sua lembrança permanece eternamente Ele não teme receber notícias Mas confiando em Deus Confiando em Deus seu coração está seguro Seu coração está tranquilo E nada teme E confusos Ele reparte com os pobres os seus bens E permanece para sempre Glória ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Uma luz brilhando as trevas para os justos O Deus justo, compassivo e generoso As nações todas hão de vir perante vós E prostradas a verão de adorar-vos Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus, homem potente Vossos caminhos são verdade, são justiça Morrendo os povos todos do universo Quem, Senhor, não haveria de temer-vos E quem não honraria o vosso nome Pois somente vós, Senhor, é que sois santo As nações todas hão de vir perante vós E prostradas a verão de adorar-vos Pois vossas justas decisões são manifestas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio Agora é sempre Amém As nações todas hão de vir perante vós E prostradas a verão de adorar-vos Manifestou-se a bondade de Deus nosso Salvador E o seu amor pelos homens Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado Mas por sua misericórdia Quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo Todos os povos serão nele abençoados Todos os povos serão nele abençoados Todas as gentes cantarão o seu louvor Todas as gentes cantarão o seu louvor Serão nele abençoados Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Todos os povos serão nele abençoados Recordamos neste dia três mistérios Hoje a estrela guia os magos ao presépio Hoje a água se faz vinho para as bodas Hoje Cristo no Jordão é batizado Para salvar-nos Aleluia Aleluia A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E Santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Recordamos neste dia três mistérios Hoje a estrela guia os magos ao presépio Hoje a água se faz vinho para as bodas Hoje Cristo no Jardão é batizado Para salvar-nos Aleluia Aleluia Com grande alegria Celebremos nosso Salvador Adorado hoje pelos magos E supliquemos Salve Senhor Salve Senhor O vosso povo Rei das nações Que chamastes os magos como primícias Para vos adorarem Concedem-nos o espírito de adoração e de serviço Salve Senhor O vosso povo Rei da glória Rei da glória Que governais os povos com justiça Dai à humanidade A plenitude da paz Salve Senhor O vosso povo Rei da eternidade Que permaneceis de geração em geração Enviai vossa palavra aos nossos corações Como a água que fecunda a terra Salve Senhor O vosso povo Rei de justiça Que viestes libertar o pobre sem defesa Socorrei os infelizes e os aflitos Salve Senhor Salve Senhor O vosso povo Senhor Vosso nome é bendito pelos séculos Tornai os nossos irmãos e irmãs falecidos participantes das maravilhas de vossa salvação Salve Senhor Salve Senhor Salve Senhor O vosso povo O Senhor nos comunicou o seu espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Digamos juntos O vosso povo O vosso povo Salve Senhor Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, De nosso Senhor Jesus Cristo, Inspiramos a ser, Posseis ao Espírito Santo, Para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, E seja o centro de nossas vidas. Amém.